Governo Lula agora pede aos seus deputados, por favor, não façam investigação no caso do Arroz, não façam investigação. Por que será que isso tá acontecendo? Vamos entender essa história? Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo e desde já te convido a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. Então, o pessoal começou essa história da CPI do Arrozão. Então, nós vimos o governo Lula insistindo a todo custo para que seja feita a compra de arroz fora do Brasil. Então, ele ia dar o dinheiro na mão de algumas empresas para essas empresas comprarem. Só que daí, quando foi feita a primeira leva do leilão, tinha uma empresa pequenininha de capital social de 80 mil reais que o nome fantasia era Queijo Minas, que teve acesso a 736 milhões de reais em uma licitação que é algo muito, muito estranho, né? Peraí, um capital social tão pequeno e daí de repente faz um negocião desse daí você fala assim, não, beleza, se a empresa ainda tivesse trabalhado e feito um lucro desse não, ela participou de uma licitação e ia receber do governo um valor que ela nunca tinha recebido na vida antes sem contar que eles eram produtores de arroz ou eles já trabalharam com algo dessa forma? Não, era uma lojinha. A gente tinha uma locadora de veículos também que nem sequer era do ramo alimentício também com uma licitação de milhões na mão que o governo ia dar E pra finalizar, tínhamos também uma empresa de sorvete, né? Então uma empresa que fabrica... Pelo menos essa era do ramo alimentício, né? Olha só você aí pensando mal da situação Pelo menos essa era do ramo de sorvete, de alimento, né? E daí o que aconteceu? Saiu na mídia, vazou isso daí Todo mundo começou a comentar a respeito Eu também falei, né? E daí quando o pessoal começou a perceber Não, peraí, tá estranha essa história Daí falaram, vamos investigar Na hora que falaram que estavam começando a coletar assinaturas pra fazer a CPI do arrozão Automaticamente correram lá pra dispensar um dos secretários que trabalha no Ministério da Agricultura Dispensaram ele Inicialmente tinham até falado que não Que ele não havia se dispensado Ele que pediu pra sair, né? Ele que pediu as contas, enfim Mas não, depois ele mesmo confirmou Não, peraí Eu não quis sair, não Quiseram me tirar Por algum motivo Daí a gente viu que essa história Tava ficando cada vez mais estranha Cada vez mais estranha E agora tivemos Acabamos de ter a informação Né? Olha só Deputado afirma que alguns parlamentares retiraram o apoio à criação Da comissão Depois da instrução do executivo Quem é o executivo? O Lula Então o Lula tá falando Por favor, não investiguem Se há corrupção No esquema do arroz Por favor, não investiguem Então isso daí Do meu ponto de vista Já é um forte indício Pra justamente Investigarmos O escândalo do arrozão A gente não pode deixar passar isso Comente nas suas redes sociais Publique coisas a respeito E cobrem os deputados Pra que essa CPI sim aconteça A gente já fez a CPI Foi através da Tudo bem que teve a denúncia Primeiramente Mas foi através da CPI Do Mensalão Que confirmaram a existência Do Mensalão Foi através de uma CPI Que confirmaram o Petrolão E tudo isso São ações de corrupção Que envolveram o governo Que na época Era um governo petista Né? E se não acontecer Essa CPI Do arrozão Isso vai passar batido A gente não pode Não podemos dar bobeira Pra corrupção Porque senão Os caras roubam mesmo E roubam na cara dura Então não fique quieto Quanto a isso Falhe a respeito Porque Cara A gente não pode deixar passar A gente não pode Deixar passar Veja bem Nós já conseguimos Uma vitória grande Que foi uma primeira Manifestação de impeachment Foi pequena Foi Tinha só 10 mil pessoas Tinha só 10 mil pessoas Mas ainda assim Foi um bom começo Tem um pedido de impeachment Na gaveta do Arthur Lira Com 140 assinaturas De deputados Então assim Se a gente deixar passar Nada vai acontecer Esqueça essa história Eu vi o Peter do Ancapsu falando Que o PSDB No passado Ficou falando assim Não Deixa o Lula se lascar Deixa ele sangrar Ele tá sofrendo Né? O governo dele tá Uma porcaria Bom que o pessoal Aprende Não vota mais nele Então assim Eles já erraram isso Já cometeram essa falha Por várias vezes Não fizeram impeachment Do Lula E agora O pessoal tá cometendo O mesmo erro A gente não pode deixar passar essa O Brasil não pode mais ser roubado Não pode continuar nesse roubo Nessa corrupção danada Tá certo? Então é isso pessoal Muito obrigado por ter assistido Espero que o material tenha sido útil E até mais